Estamos aqui com mais um vídeo de Legos incríveis galera E hoje galera, a gente vai A gente vai Jogar hoje com dois personagens que estão no cinema galera E eu quero começar galera Dizendo duas coisas Primeiro que eu não quero spoiler Porque eu vou amanhã no cinema Então eu não quero spoiler E segundo galera Que se inscreve no canal e deixa o like Né galera Obviamente eu não podia Deixar de falar isso E hoje a gente vai com Gru De meu malvado favorito E a gente vai com quem? Com quem? Com o Big Bong de divertidamente Dois galera Então vamos lá Vamos jogar aqui com eles galera Beleza Bora Vamos ver o que a gente vai ter que fazer aqui Ah, agora a gente vai pegar algumas bloquinhas douradas O que vocês acham? Eita, batiram o carro da polícia Eita Da hora Da hora Detalhe Eu tinha o que falar isso Galera O que vocês acham De a gente fazer uma porra? Podemos tentar né galera Vai Ô Gru Estamos atrapalhando Ah Que ótimo Ah Tu tá de sacanagem É a flecha Essa comida Ah Não é estranho O tempo Acabado Ah Galera Vamos fazer essa corrida Que puta Vamos Vamos Marcar uma corrida Com o mapa Com outra Corrido Prova de tempo Acho que vai ser essa mesmo Essa corrida Tá muito Bugada Bora lá A gente aproveita E pega uns bloquinhos Ah Galera No No Não esqueça De ver lá No meu canal Multigames Galera Que Que hoje Vai ter Mais dois vídeos Depois De Corrida É Por acaso A corrida É O Teto O Prédio Caraca Galera Eu não sei mais Mexer Nesse comando Aqui do Lego Não sei mais É tanto tempo Sem jogar Galera Que eu acabo Que eu acabo Esquecendo O que Cada botão Faz É Costume Galera Agora sim Até que Enfim uma corrida Que eu acabo Quer saber Vamos fazer Essa corrida Com o Gru Galera O Gru É um vilão Então Pronto Pronto Vamos lá Gru Des%. Diogo Noo Batalha Galera Acho que O vai Vamos começar vai, 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 Gru, vai, Gru, você consegue ali, vai, Gru, vai, Gru, vai, Gru, vai, Gru, tá ótimo, não perdemos nada, então tá ótimo, ó, vamos pegar esse carro aqui, beleza, galera, ah, meu Deus, é a quinta vez que eu eco o botão, galera, é a quinta vez, vamos lá, aqui, galera, ah, 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 Massa Bora lá, Gru Vai, mete o pé Mete o pé, gru Pelo amor Não, ônibus Não, não Não, cara Não, gru Vai, gru Ah, não Sai da frente, carro Não, carro, sai da frente Sai da frente Não Droga, galera Não, carro ruim Carro ruim Vai, vai Vai da frente, carro Ah, não, 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 carro Tamo perto Vamos, gru Tamo perto Vai, vai, gru Vai Caraca, gru Vai Aê, galera Tamo muito ruim hoje Vai, mais um Ah Sexta vez que eu erro o botão hoje Sexta vez que eu erro o botão hoje Vamos lá Olha essa daqui agora Que ótimo Vai receber o botão em outro lugar agora Vamos fazer o seguinte Vamos pegar um bloquinho dourado Tipo aqui Ela é o mais próximo da gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza Vê que vocês gostam de ir divertidamente Então Vamos lá Eu não tenho que lhe ajudar essa moça Mas A gente não pode trocar de personagem Por conta do vídeo de hoje Mas Qualquer outro vídeo A gente Agora Joga Beleza Aí Depois desse vídeo Galera Vai ter dois vídeos No canal de videogames Um É o jogando Rocket League Galera E o outro É o jogando Call of Duty Call of Duty Beleza Acho que é a primeira vez que eu jogo Call of Duty Será que alguém aí pode me ajudar? Eu me lembro de Tenho que tirar o meu carro do teto Ah Nossa, um dourado não dá É a sétima vez que eu erro o botão, galera Não é possível Irrível Vamos aqui Mas ó Vamos Vamos Estelar para cá Porque Assim a gente não perde tempo Nossa, galera Eu tô vendo o horário aqui de 8h40 Da noite Mas o bom que eu tô de férias, galera Então Tá de boa Não é mesmo? Sou fícão que é mundial e pega a férias Já é Adivinha Adivinha que você tá lutando com o Bing É bom o Bing É bom o Bing Eu tô enganando Eu não posso que seja Oh, meu caralho Oh, ó Vamos ver quem é aí Ah, tá Mais uma decepção Mais uma Decepção Tá louco, cara É muita decepção Um vídeo só Beleza Tá lá Vamos indo por aqui Nossa, bem, bem, bem pra lá mesmo Nossa, eu tô longe Vamos, o Big Bang Acheleira aí, cara Oh, tá louco, hein Ah É a oitava vez que eu erro o botão, galera E eu tô fazendo isso de propósito, tá Não tô fazendo Nossa, andamos muito à toa, cara Estamos completamente no lugar que a gente estava Ali, ó Aí É aqui, ó Tudo sob controle Tudo sob controle I Eu sei que as minhas вы tule meias estão Manquinha Eu sei que as minhas estão Manquinha O mundo Caralho Tomando Bing Bog Que door Ah, enfim galera, um feliz dia a gente vai ficando por aqui pra não ficar muito longo, espero que vocês tenham gostado e não se esquecem de se inscrever no meu canal e deixar o like no meu canal de games e meu canal novo galera, que é construindo manual das construções. E falou!